PONTO ABENÇOADO PONTO ABENÇOADOS, Líderes de governo, muitos sêniores estão vindo para encontrar os servos do Senhor, porque o tempo está acabando, eu tenho uma reunião em uma hora, eu preciso me preparar e correr, mas eu voltaria a vocês à noite e terminar com todos os acontecimentos, mas a profecia, o mais importante também, a profecia que o Senhor está falando com esta cidade, a vinda do Messias, para que eles possam se preparar, esta cidade possa se preparar para o seu salão. Salvador, o seu rei, para que eles possam se preparar para Cristo, Jesus ou Messias e serem libertos. Então nós estamos correndo agora para uma reunião muito urgente, há muitas reuniões, uma série de reuniões alinhadas hoje, mas nós voltaremos a vocês possivelmente hoje com a continuação daquela profecia e também um pequeno resumo. Mas muito ocupados, saindo do prédio do parlamento, perto da meia-noite, longas reuniões, eles foram direto, entendem? Eles transmitiram a mensagem diretamente para a liderança top, mas muito poderoso, nós nos veremos mais tarde. Mas lembrem-se que para a igreja dos gentios, o Messias está vindo. Obrigada. Novamente, povo abençoado, muito, muito sério, repentinamente o Senhor abriu os olhos deles e eles entenderam quem veio. E você os vê ligando dos prédios do parlamento, entende? Nós estamos tendo reuniões lá até quase meia-noite, diferentes líderes estão vindo um após o outro. Nos próximos minutos, há outros vindo começando reuniões hoje aqui, muito, muito sério, muito, muito sério, repentinamente, entendem? Antes de dar a eles a mensagem, eu mostro para eles as visitações do Senhor, e quando eles veem a chuva e a nuvem, eles ficam chocados. Quando eles veem a chuva, você os vê pulando para trás e dizendo, hey, 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 Elias, Elias, e pulando para trás e conversando entre eles, de lado lá, e então voltando. Um momento muito sério, e líderes, agora muitos sêniores, vindo para ouvir o que o Senhor falou. Mas, à noite, nós vamos poder continuar esta profecia que o Senhor me enviou para falar sobre esta cidade. Obrigado. O povo abençoado, enquanto eu saio para a reunião agora, novamente, muitos deles, muitos do meu povo, muitos ultra-ortodoxos, muitos, muitos ortodoxos, muitos deles, depois que eles viram a chuva, e então eles viram a nuvem, eles esperaram por mim no hotel, e então eles vieram como grupo e me perguntaram, onde está acontecendo isto? Que lugar é este que Hashem está visitando? Eu disse, este é o Quênia. Então eles perguntaram, será que somos permitidos a ir? Por favor, você nos permite ir também, vir ao Quênia também, e ver Hashem? Tremendo, tremendo. O Senhor abriu os olhos deles, eles estão anelando por vir ao Quênia para ver Hashem. Isso realmente deve servir como uma lição e um privilégio que o Quênia tem. Que lugar é este? Que lugar é este que Hashem está visitando depois de ter visto a nuvem Odisse de Alquênia? Nós podemos ir? Por favor, você pode nos permitir ir também para ver Hashem, anelando pelo Deus de Israel. Amém. Amém. Amém.